Oi pessoal, sou Alexandre Barros, ex-piloto da MotoGP, a top piloto hoje do Campeonato Brasileiro do Superbike. E hoje eu estou aqui para apresentar a nova família Honda 650. Como você pode ver, a família ganhou novas cores, novo grafismo também, um vermelho um pouco mais esportivo, vamos dizer assim, saindo um pouco da cor do vinho e vindo mais para o vermelho gritante, o vermelho no meu gosto mais bonito. E também, não só isso, na parte técnica, a motocicleta ganhou um cavalo e meio de potência relacionada ao modelo 2017. E além disso, que a Honda se preocupou, que é muito importante, buscar o que? A aceleração. A aceleração dela de segunda marcha a quinta marcha, as engrenagens foram mais curtas, isso permitindo uma aceleração mais rápida da motocicleta, além de um encaixe entre marchas mais rápido também. Então, tanto em uso esportivo, como em uso urbano ou de estrada, a moto ganhou, ela... A aceleração a gente ganha na pista, por tempo, mas no uso urbano, principalmente, a gente também tem, quando você vai fazer alguma ultrapassagem, isso aumenta a sua segurança, né? Porque você consegue fazer a ultrapassagem muito mais rapidamente, evitando qualquer desconforto futuro. Também temos, além disso, a suspensão, pela preocupação que ela foi lançada com um modelo mais touring, mas agora a Honda, com a opinião dos clientes, querendo dar um pouquinho mais de esportividade, mas sem perder o conforto dela, foi feita uma dupla válvula interna, que justamente na primeira parte da suspensão ela continua com aquele conforto de uma moto touring, não perdendo, para você andar nas ruas emburacadas ou qualquer pise irregular, mas se caso você quiser uma condução um pouco mais esportiva, né? Fazer um track day ou se tiver uma velocidade mais alta, a moto na segunda parte de suspensão, ela endurece automaticamente, por quê? A segunda válvula, como ela é um pouquinho mais estreita, a passagem de óleo, justamente dificultando isso a moto, diminuindo a velocidade da suspensão, diminuindo automaticamente a moto amortece e endurece um pouco mais a parte de baixo. Então, a Honda pensou também em não perder o conforto, que era característica da motocicleta, mas dando um toque de esportividade para quem quer uma condição mais esportiva. E no modelo da Naked, né? A gente tem aqui o guidão mais baixo, que a Honda procurou também dar um pouquinho mais de esportividade, né? O público pediu, então aqui está feito um pouquinho mais de esportividade na versão Naked. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu já testei as duas motocicletas, as duas versões, fiquei encantado com a diferença do ano anterior e espero que isso venha de encontro a vocês e que vocês também tenham tanto prazer em dirigir como eu também tenho.